Vamos continuar com o exercício 2, que fala achar, usando a integral dupla para calcular a área da região limitada por... Bom, a gente tem que lembrar que a área de uma região D, usando a integral dupla, é a integral dupla na região D, de x, de y. Essa é a fórmula para achar a área de uma região D no plano. Então, temos que achar D, essa é a chave, então A, para fazer com A. Então temos que graficar as funções, então para isso a gente faz nossos eixos, vamos fazer grande. Bom, então, vamos graficar primeiro x igual a y³. Agora, como que a gente faz isso? A gente, aqui vai ser nosso rascunho, a gente sabe a gráfica de y igual a x³. Porque se a gente tem um eixo, é uma coisa assim. Então, se a gente troca de variável, vai ser quase a mesma coisa. Então, mas para isso vamos nos ajudar com os pontinhos. Por exemplo, se x for 1, vamos colocar aqui 1. Claro, a gente está supondo aqui esse, o eixo x e aqui o eixo y. Se x for 1, então y vale 1. Então, vai ser aqui também. Tentando ser... Então, já temos os pontos por onde passa essa curva. Então, a curva mais ou menos vai ser assim. Esse vai ser o gráfico de x igual a y³. Bom, já temos esse gráfico. E agora vamos graficar tudo no mesmo eixo. E agora falta x mais y igual a 2. Então, x mais y igual a 2. Vamos fazer verde. Agora, x mais y igual a 2. Bom, temos que ter uma reta. Então, a gente faz a interseção com os seixos. Se x for 0, y vale 2. E se y for 0, x vale 2. Então, o seio vai estar nos pontos 2 e 2. Então, vai ser a reta que passa por esses pontos. Vai ser assim. Sim. E mais o que? Essa é a reta. x mais y igual a 2. Então, mais ok. E a reta y igual a 0. O que a gente sabe é que y igual a 0 é, na verdade, o eixo x. Y igual a 0, mesmo assim, vamos fazer o traço. Y igual a 0 é o chão. É isso aí. Vou fazer um pouquinho mais grosso para que a gente possa ver a diferença. Neste daí. Este daí é o gráfico de y igual a 0. Então, a região de, vai ser esta daqui. Então, queremos calcular a área. Ou seja, queremos calcular esta integral. Este d. Ora, temos duas maneiras de ver. A gente já sabe. Integrando como x como função de y. Ou como y como função de x. Vamos ver no segundo caso. O que acontece se eu quero ver como y como função de x. Aqui não está. Se a gente quer ver como y como função de x. Então, temos que fazer assim. De cima para baixo. Vamos fazer com uma cor diferente. Então, temos que ver. Isto é considerando y como função de x. Uma f de x. Então, temos que fazer assim. Onde que ele entra, onde que ele sai. Só que vemos que tem duas regiões. E de fato. Primeiro, o que a gente teria que fazer. Primeiro, teríamos que achar. Este valor daqui. Esta interseção. Esta parte preta. Que vai separando duas regiões. De 1 e de 2. E logo. Vou fazer aqui a mesma coisa. Temos que entrar por aqui e entrar por aqui. Então, seriam duas integrais. Que isso fica um pouco chatinho também. Porque a gente quer ganhar tempo. Mas também a gente pode fazer em outro sentido. Se a gente faz isso em outro sentido. Vamos tirar. Estas coisas. Só queria apagar. As bolinhas. Então, vamos ver que aqui temos. Né? Então. Este aqui está atrapalhando. A gente já sabe que esta é a região D. Então. Só para ficar menos carregado com as coisinhas. E podemos fazer de outra maneira, né? A maneira do eixo X. Então. Vou fazer outra cor de roxa. E aqui fica mais fácil. Ser assim para que a gente perceba. Assim fica mais fácil. Porque, ou seja. Aqui vemos que entra por aqui. E sai por aqui. E aí é só uma região só. Não precisa dividir em duas. O único que a gente tem que fazer. É de fato achar. Lembre-se. A gente vai fazer Y. Aqui é X. Como função. De Y. A gente já tem as variações. Que vai ser aqui. Por essa parábola. Por essa cúbica. E por essa reta. Então. Só faltaria ver a variação do Y. Então. E para achar a variação do Y. Temos que achar até onde vai. Y. Temos que achar esse ponto daqui. Bom. Pareceria que fosse O1. Né. Mas a gente não pode. Dizer isso só pelo gráfico. A gente tem que fazer as continhas. Então. Como que a gente vai achar esses pontos. Igualando essas. Essas duas funções. Né. Elas tem que ser iguais. Então. Vamos lá. Vamos fazer essas continhas. Temos que. X. Igual. Y. Cubo. E por outro lado. X. Mais. Y. Igual. 2. Né. Substituindo aqui. Temos. Y. Cubo. Mais. Y. Igual. 2. Então. A gente pode fatorar Y. Temos. Y. Quadrado. Mais. 1. Igual. 2. Então. Sabemos que. Tem. Vai ter no máximo. 3. Soluções diferentes. Né. Mas daqui a gente pode ver uma em particular. Né. O que acontece se Y for 1? Se Y for 1. Em ambos lados. Vai ser aqui. 1. 1 ao quadrado. Mais 1. E isso é. 1. Por 2. Igual 2. Né. Ou seja. De fato é solução. Outra maneira de ver mais simples. É simplesmente aqui. Né. Ou seja. A gente ver. Ver os valores. Por exemplo. Se for 0. Se X for 0. Então. Y vai ser 0. 0 mais 0 não é 2. Então. 0 não funciona. Se for 1. Se X for 1. Né. Se X for 1. Aqui vai ser 1. Y vai ser 1. Então. Aqui 1 mais 1. Bate. Né. Então. São duas maneiras. Uma dessa maneira analítica. Para achar as soluções gerais. Mas aqui você pode chutar. Ok. Então. De fato. O ponto é. X igual a 1. Y igual a 1. Então. De fato. Né. Este valor é. Vou fazer com outra cor. Para diferenciar. Com preto. E. Que foi. Foi. Muitos. Sinto muito. Né. Então. Aqui. É. Preto. Aqui. É 1. Né. Este. É 1. Aqui. E. E. Pelo outro lado. No. Exo. Y. Também. É 1. Vamos apagar este 1 daqui. E. Travou. Aqui. Né. E. Bom. O Y. O Y. Começaram a ser. Então. Já temos as variações. Temos que. Temos que o X varia entre a curva vermelha e a curva verde. E o Y varia de 0 a 1. Então. Isto vamos colocar aqui. Assim. D. Vai ser. A conjunto de pontos no plano. R2. Tais que o X varia da cúbica. A T. Bom. Aqui faltou explicitar. Então. Se é X mais Y igual a 2. Então. X igual a 2 menos Y. Né. Então. 2 menos Y. E o Y varia de 0 a T1. Né. Então. A área. D. Que é a integral. Em D. D X. D Y. Aqui uma observação. Aqui quando você coloca assim em geral. Tanto faz D X, D Y. Como D Y, D X. Aqui não interessa. Mas. Quando você já vai colocar as ordens. Aí sim. Por exemplo. Né. A gente. Vamos colocar. O Y. Primeiro. Então. Vai ser de 0 a T1. E depois. As funções. Aqui. D D Cubo. 2 menos Y. E é só. D X. Né. Então vamos. Vamos ver aqui. Não. Não passou tudo. Então. Seria isso daí. Né. Aí se vocês quiserem. Podem fazer uma pausa no vídeo. Para vocês tentarem achar esse cálculo. Bom. Vamos continuar então. E bom. Isso é simples. Né. Porque seria. 0 a 1. Esta integral vai ser só a diferença. 2 menos Y. Menos Y. Menos Y cubo. De Y. E a gente faz essa integração. Que vai ser 2Y. Menos Y quadrado. Sobre 2. Menos de 4. Quarta. Sobre 4. Tudo de 0. Aqui isso vai ser só 2. Menos 1 meio. Menos 1 quarto. E a gente faz as contas. A gente pode reescrever esse 2 como. 8 sobre 4. Esse menos 1. Como 2 sobre 4. E o menos 1 sobre 4. Por que a gente faz isso? Vamos só para que tenham a mesma fração embaixo. 4. 8. 4. 2. Só com essa intenção. E esse processo se chama de homogenizar. Homogenização. Né. Ou pode fazer do jeito que você quiser. Então. Só uma maneira. E aí fica. 8 menos 2. Menos 1. Vai ser 5. 5 quartos. E com isso a gente termina o primeiro item do exercício 2. Então. Vamos ver o que a gente fez. Um resumo. Dessa. Dessa exercício. A gente está fazendo o exercício A. Que é. Usar integral dupla. Para calcular a área. Da região. Limitada por essas. Por essas curvas. Por essas funções. Então. A primeira coisa que a gente tem que fazer. São os gráficos de tudo. Então. X igual a Y um cubo. Que. Essa é de vermelho. X mais Y igual a 2. Essa é de verde. Y igual a 0. É o chão. Então. A região vai ser isso. Que está de azul. A gente viu também. Que para achar esse integral. A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer o clássico. Fazendo de abaixo para cima. Só que ao fazer isso. Vemos que vão aparecer duas regiões. Essas duas daí. Que estão limitadas. Pela linha com traços. 1. Que é preta. Então. São duas regiões. Então vão ser duas integrais. Isso vai demorar tempo. E vai ser muito chato. Achar cada uma. Então. Outra maneira de fazer. É. Na outra ordem. A gente fazendo. X como uma função de Y. E aí. Só temos. Só duas funções. Onde entra. A da vermelha. E a da preta. Só. O único que estaria faltando. São. O limite de. Do Y. Já sabemos que começa no 0. Mas não sabemos até onde. Então. Temos que achar esse pontinho. E como que a gente acha esse pontinho. Fazendo. A interseção dessas duas funções. A gente iguala. A gente igualar. Duas maneiras. A gente pode chutar direto. Dando o valor para. Por exemplo. Começamos com o 0. Aqui. Se for em 0. Se for em 0 aqui. X for 0. Y vai ser 0. E 0 mais 0 não é 2. Então 0 não funciona. E a gente tenta. Com outro valor. Com X igual a 1. Se X for 1. Então. Y vai ser 1 também. Então 1 mais 1 vale 2. Então. Bate. As funções. As valores. X igual a 1. E x igual a 1. Uma maneira mais simples. Outra maneira. E tentar fazer a solução geral. Que de fato. Também vai bater 1. Ou seja. Que. Esse ponto de interseção. De fato. É 1. Então. Já temos a variação de Y. Que seria essa daqui. De 0 até 1. Não confundir com 10. Esse pontinho. É só. É onde está o ponto. Não é o 10. E bom. Já temos as variações. A região D. É o conjunto de pontos. Do plano. Tal que X varia. É maior ou igual que Y³. Menor ou igual que 2 menos Y. E o Y varia de 0 até 1. E lembrando que a área de D. É a integral dupla na região. Que é só a integral dupla. E colocar as diferenciais. D X e Y. Aqui no início. Como eu falei. Tanto faz votar D X e Y. Mas quando você votar os limites de integração. Aí sim faz diferença. Então. Como o Y está variando de números. Então a gente vota isso no final. Ou seja. Nos extremos. E já o valor da variável. Que varia entre funções. Coloca no meio. Isso daqui. E a gente faz a integração. E chegamos a essa. O valor da área. Que deve conferir com o gabarito. Vamos clicar aqui. Bom gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Vamos lá. Obrigado.